Fala galera Kikin, fala é o Vagabes trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera Ah não, dessa vez não, vocês já sabem o que é né, segunda-feira papo reto, já é de... Já tá, acho que a única série fixa que eu tenho assim, segunda-feira papo reto e sexta é for fun Bom, enfim, no último vídeo de papo reto, ah e já queria dizer que antes de tudo eu criei um Twitter, beleza? Vai tá o link na descrição, vai tá também naquele iconezinho lá do canal, não sei se vocês sabem, enfim, se você quiser me seguir, fique à vontade No último vídeo de papo reto, muita gente falou pra eu trazer novos jogos no canal né, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso Aí me deu a ideia de fazer o papo reto falando sobre minha trajetória aí nos jogos né Eu já falei um pouco sobre esse assunto, mas não entrei muito em detalhes Acho legal, acho que seria legal um pouco contar sobre os jogos que eu já joguei e não são só Ah mano, o vizinho começou a cortar grama agora, acho que o cara ele tem um alarme Ó, Vagabes começou a gravar, vou começar a cortar grama E o sorveteiro também né, vou começar a distribuir aí Tá, aí, o sorveteiro acho que ele tem uma coisa contra mim cara Porque ó, é o mesmo cara toda hora, acho que ele tem um horário pra passar nessa rua aqui Aí, tá beleza, aí me veio a ideia de gravar um vídeo falando sobre meus jogos Eu já queria dizer que eu não sou nenhum gamer Sim, eu gosto muito de videogame, mas eu não sou um cara que joga muito atualmente, sabe Joga videogame e... é isso Mas eu gosto sim de videogame, então vamos lá O primeiro jogo que eu comecei a jogar, eu vou começar bem do início O meu pai, ele tinha um notebook uma vez Que era o único que rodava jogos em flash e tal E eu jogava muito no Clique Jogos Clique Jogos, Papajogos, não sei, não me lembra Eu sei que tem o Clique Jogos, joga até hoje E eu jogava muito aqueles joguinhos do Bob Esponja Tinha uns de futebol também, que eu gostava muito E eu jogava lá, acho que eu tinha uns 11, é, 11, 10 anos Jogava muito Clique Jogos, sério, jogava bastante Eu me divertia muito Porque eu não conhecia esses jogos aí da Steam, né Naquela época eu era bem fora disso Aí que foi quando eu queria comprar meu próprio computador E eu comprei, em 2011, eu tinha 12 anos, no final de 2011 Eu comprei meu primeiro computador Ele, eu já falei um pouco sobre isso, mas vou repetir pra quem não sabe Ele custava 1.800, mas ele tava em promoção por 1.500 E eu tinha juntado 1.100 reais, acho que era Porque eu não gastava em nada, sabe Eu só ia juntando dinheiro e eu acabei que eu tinha 1.100 reais Então eu investi todo esse dinheiro no meu computador E o meu voo completou pra mim Aí eu tive meu primeiro computador, né E eu achava que ele rodava tudo na época Eu comprei ele achando, meu Deus, mano, vai rodar tudo no liso, máximo Porque eu não entendi a merda nenhuma O primeiro jogo que eu baixei foi Team Fortress 2 Que foi por indicação de um amigo meu E eu já fiquei viciado no jogo Foi primeira vista, assim Baixei, viciei Ó, até rimou E... E foi assim, instantâneo, cara Eu baixei o jogo E olha que eu não joguei mais nenhum outro jogo Eu baixei Team Fortress, comecei a jogar E pronto, viciei Não baixei mais nenhum Aí eu fiquei um bom tempo viciado Eu jogava sozinho Porque meus amigos não jogavam Na verdade tinha um amigo meu que jogava Mas... Aí ele parou logo depois Aí eu... Nossa, eu amava aquele jogo Eu tenho um carinho por ele até hoje E aí eu parei de jogar ele Aí por... Aí eu fiquei bastante tempo no jogo Acho que no total eu tenho 2.500 horas de Team Fortress 2 É que essa aqui... Essa conta minha da Steam Não é a única que eu já tive, beleza É a única que eu tenho em Rocket League Mas Team Fortress não Eu tinha outras contas Aí... Aí eu parei de jogar Fui meio que enjoando E eu me lembro que naquela época De 2011, 2012 O Team Fortress era muito conhecido, cara Eu me lembro que eu jogava E muita gente conhecia Hoje em dia, acho que não sei Ele meio que perdeu Parece que quando uma pessoa para de jogar um jogo Ele para de... Sei lá De ser jogado pelos outros também Mas não é bem assim É que eu parei de jogar Aí eu parei de ver vídeos e conteúdo sobre o jogo Aí parece que ele some, né Do mapa Mas eu sei que o jogo Team Fortress é jogado até hoje E eu tenho um carinho Que como eu falei Eu tenho um carinho para esse jogo Tipo, bastante Porque foi o jogo que eu mais joguei na minha vida Aí logo depois de Team Fortress Eu parei de jogar jogos no computador, né E eu comecei a baixar jogos de Playstation 1 Gravar no CD e jogar no Playstation 1 Porque para quem não sabe Eu tenho o Playstation 1 Aquele tijolão bem antigo Original mesmo Cara, o meu pai ganhou o Playstation 1 Para vocês terem noção Ele ganhou da minha mãe No aniversário de... Casamento Não, não sei Ah, sei lá Eu sei que faz muito tempo Eu tenho ele mais de 20 anos E... Ah, mano Olha isso Calma aí Eu vou fechar a porta Calma aí Ao vivas Bom Ele funciona até hoje Meu Playstation 1 Só que os jogos não, né Os jogos tudo crasharam Nenhum mais funciona Tudo riscado Aí eu comecei a baixar, gravar e jogar no Playstation 1 Eu joguei bastante tempo Uns 4 meses aí Eu baixei muitos jogos Que eu queria relembrar, né Como é que era Como Crash Eu jogava muito Crash Crash Bandicoot, né Bandicoot, sei lá Eu falava Bandicoot Pode me xingar se for esse errado E eu jogava muito Joguei o Forbidden Memories também Nossa, mano Reverei esse jogo umas 5 vezes Para quem não sabe O Forbidden Memories Joguei o Joguei Para quem já jogou Ou joga, sei lá É um jogo bem difícil de virar Sem você Sei lá Jogar no computador No emulador E avançar, sabe Porque no emulador Tem a função de você Rodar o jogo A mais FPS, digamos assim Você pode jogar O jogo 10 vezes mais rápido Aí não fica muito Tipo Eu jogava o jogo Na lisa mesmo Na raça Eu já virei ele várias vezes E ele demora Demora para virar aquele jogo Alguém na primeira partida 2x0 Eu fui totalmente carregado Desculpa aí time E bom Aí Mal eu sabia Coitado Eu nem sabia que existia Emulador naquela época Se eu soubesse Eu não precisava ter Comprado CD Para gravar Aí depois Eu comecei a jogar Crossfire Porque Amigos meus já jogavam Todos na verdade jogavam Menos eu Porque eu não tinha vontade Aí depois Ah, quer saber Vou jogar Aí comecei a jogar Eu já tinha uma noção De mira Assim A gente importa Ter um jogo de tiro Também, né De certa forma Quando eu entrei no Crossfire A gente tinha uma noção De mira Mas não mudava muito Porque o jogo É completamente diferente Tá Isso não vem ao caso Aí eu joguei bastante o jogo Aí sempre tem aquela época Do jogo Que você joga Para Para querer ser bom E tal Sempre tem Todo jogo Assim Pega uma época Que quer jogar bem Aí Aí eu comecei a jogar Sozinho Nessa época Aí eu Durou pouco tempo Assim Eu jogando Para ser bom Porque eu vi Que eu estava Me estressando mais E Estava deixando mais Meus amigos de lado Aí Aí comecei a jogar Só com meus amigos Tipo, só com eles Aí durou bastante tempo Joguei bastante Beta Com eles Jogo em time Aí depois Que a gente Acabou a escola Quando terminou 2015 Um computador De um amigo meu Parou de funcionar Aí ele parou de jogar Aí outro amigo meu Parou de jogar também Aí o computador Do outro amigo meu Último que sobrou Estragou também Aí ninguém mais jogou Ninguém mais estava jogando Aí a gente foi Parando aos poucos E E aí foi isso Aí eu parei de jogar Nessa época Crossfire Que foi no final de 2015 Eu parei de jogar Que foi bem nessa época Quando eu comprei Rocket League Comprei Rocket League Na promoção de Natal De 2015 Por causa do Celtic Eu vi um vídeo dele Lá Achei muito engraçado Aí comecei a ver Uns vídeos do Patif Também Achava ele o pro player Aí eu comprei Só que Eu comprei ele Em dezembro de 2015 E só fui começar A jogar Rocket League Direito Em março Por aí Março Abril Do ano passado Porque Naquela época Aí pro fevereiro Março Eu recente Entrar na faculdade Eu estava meio empolgado Pra faculdade Sei lá Eu não estava jogando Nenhum jogo nessa época Assim No começo do ano passado Sei lá o que eu fazia Acho que eu ficava em casa Coçando saco Aí Aí beleza Aí por abril Maio Eu não tenho a data certa Talvez foi até depois Talvez foi até em junho Que eu comecei a jogar Rocket League Aí eu comecei a jogar Rocket League Eu jogava sozinho Aí pegou aí por E eu já queria criar Um canal de Rocket League Aí por Junho, maio Sei lá Eu já queria Criar um canal de Rocket League Sim Parece estranho Porque Sim Eu era super noob Ainda sou Mas naquela época Era pior Se eu tivesse criado Um canal Naquela época De Rocket League Talvez Eu teria sido Um dos primeiros A gravar Rocket League No Brasil Porque Ia ser antes Que o Kakaio Caio, acho A gravar Porque era bem Antes mesmo Ninguém gravava Só o iShow Só o iShow Gravava Rocket League Naquela época Não, eu posso estar enganado Com certeza tinha outros Mas O mais conhecido Era o iShow Aí Eu não criei o canal Porque o meu PC antigo Era uma porra Que é esse PC Que eu falei Que eu tinha comprado Porque ele Eu rodava Rocket League A 30 FPS No low E se eu gravava Mano Adeus Adeus PC Porque Ficava uma porra Não tinha como jogar A imagem Ficava ruim Ninguém ia gostar de ver Aí que foi em setembro Que eu adquiri Que eu adquiri esse meu computador Atual Aí sim Eu adquiri ele Aí eu já adquiri ele Falando Nossa Eu vou criar um canal Tô com uma vontade De gravar vídeo de Rocket League Eu fiquei nessa vontade Até novembro Não mentira 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 Porque eu fiz dois vídeos De Rocket League Sim Antes Daquele que eu comecei em novembro Só que vocês não podem ver Porque eu já excluí os vídeos Ficou uma Bela de uma bosta Era eu jogando ranqueado Eu nem botei Eu nem comentei Sabe No vídeo Era só Música De fundo Ficou uma Bela de uma porra E Aí eu excluí Eles ficaram dois meses no ar Ganharam o que? Dez visualizações Acho que eram Oito minhas Dando F5 E Dois coitados Aí Aí eu excluí esses vídeos Aí sim Que eu comecei Em novembro Dia 16 de novembro Que eu fiz o primeiro vídeo Que vocês ainda podem ver Nesse canal Que foi Aí eu falei Ah quer saber Agora eu vou começar mesmo Começar a postar Algumas ranqueadas Aí eu comecei só fazendo Vídeo ranqueado Aí eu falei Ah se der certo Deu né Aí eu me lembro Que em dezembro Na virada do ano 2016 né Pra 2017 Eu estava Eu tinha completado 50 inscritos Cara Eu me lembro que eu fiquei Muito feliz Eu estava em um hotel Nessa cidade Aí eu olhei Assim 50 inscritos E eu falei Nossa Bah hoje Hoje eu estou feliz Aí Aí quem diria Um pouco mais de 3 meses Depois eu Bati mais 7 mil inscritos Foi insano né E É isso aí cara Se você tem um canal pequeno Assim no Youtube Não que o meu seja grande O meu é bem pequeno também Pra falar a verdade Mas Menor que o meu Cara Nunca desista Porque você tem que criar Um canal no Youtube Se você cria Com a intenção De ser famoso Pode parar Pode parar Tá Eu não vou dizer Que não vai dar certo Mas você vai se frustrar Porque quem cria Um canal Pra assim Ter um milhão de inscritos De um dia pro outro Se frustra Toda hora Tá Eu vou parar De falar a palavra frustrado Porque eu estou ficando Todo bugado Porque ele acha Que vai ficar Famoso de um dia pro outro Aí não ganha inscrito E fica triste E para o canal Em pouco tempo É isso que acontece Com muita gente Sim Então você tem que criar Fazendo coisa que você gosta Por quê? Porque mesmo se você Não tenha público Você vai gostar De fazer os vídeos Pra si mesmo Cara Eu mesmo no começo do canal Eu fazia vídeos Só pra mim Praticamente pra mim Pro Tota Tota Games aí Abraço Pro meu inscrito E eu me lembro Que eu via os vídeos meus E eu era meu público Cara Fazia o vídeo Pra eu ver Só isso Porque ninguém mais via Aí Foi até engraçado Aí eu me lembro Que Aquele vídeo meu A venda dos caixas lá Do nada Assim Eu já contei essa história Mas Eu tinha 119 inscritos Eu ganhava em média 3, 4 inscritos por dia Sabe Até menos Dependendo Aí eu me lembro Que teve um dia Que eu fui dormir E eu tinha 119 inscritos Aí foi dia 16 de janeiro Cara Eu lembro até hoje Aí eu acordei No dia seguinte Eu tava com 135 Eu tinha ganhado 16 inscritos Na noite pro dia Cara Eu olhei assim Eu fiquei Meu Deus Mano 16 inscritos Caralho Moleque Aí no mesmo dia Eu atingi 280 inscritos Cara Eu cresci muito Naquele dia Porque eu acho Que o meu vídeo Apareceu na box De muita gente Não sei porque Sei lá Mas eu fiquei muito feliz Aí Meu canal De lá pra cá Só cresceu mais E eu sou muito grato A todos Já mudei o foco Eu tava falando dos jogos E comecei a falar do canal Enfim Aí comecei a jogar Rocket League E pra você ter noção Naquela época Do meu PC ruim Eu não jogava ranqueada Porque o meu computador Rodava 30 fps Como eu tô falando E os mapas Westland Westland E Utopia Utopia Colision Era uma porcaria Principalmente Utopia Mano Não sei se é assim que você fala Utopia Utopia Eu falo Utopia Ele rodava Muito lagado Por isso que eu não jogava ranqueado Porque se cair esses mapas Já é Eu perdia na hora Era derrota instantânea Aí eu nem jogava ranqueado Quem tem um PC meio Que nem eu tinha O meu antigo Deve saber que Utopia é uma porra Aí eu comecei a jogar ranqueado Só em setembro Que foi quando eu peguei Esse computador atual aqui Até lá cara Eu não jogava ranqueado Comecei a jogar só Só nessa época Aí eu comecei a jogar E tentei evoluir um pouco No jogo Senão Um cara mesmo que Joga o jogo pra se divertir Ser totalmente ruim É meio chato Ele sempre quer ser um pouquinho melhor E eu tentei evoluir assim Agora eu não tenho mais intenção De querer melhorar Querer ser o pica das galáxias Tenho a intenção só de jogar pra Pra me divertir E é isso É isso Acho que minha trajetória dos jogos E atualmente eu jogo Rocket League Bastante pra gravar Eu sim gosto muito do jogo Muita gente ainda fala Muita gente pergunta Se eu jogo Rocket League Só pra gravar Sabe Porque meu público é de Rocket League Mas não Eu gosto sim muito do jogo Senão eu não estaria com o canal Cara Eu não vou Ficar fazendo vídeo De um jogo que eu não gosto Entendeu Pra mim é Comigo é assim Mas comigo é assim Teve um cara também Que comentou Que ele achou estranho Que no último vídeo Eu falei que eu não ganho nada Com o YouTube Ele falou que achou estranho Porque a partir dos mil inscritos Já tem que começar a ganhar A ganhar dinheiro pro YouTube Cara Eu também pensava assim Eu também pensava assim Mas Ó Eu não sei se você tem um canal Eu não Acho que eu não dei uma olhada Mas Se você tem Ou teve um canal Mas Não é tão fácil assim não Não é tão fácil Ter dinheiro Ganhar dinheiro no YouTube Pelo menos pra mim não Pode ser que Em quantos canais Eles ganham Um dólar a cada mil Visualização Que era o que eu pensava Na época Eu pensava Um dólar a cada mil Vírus Tô podre de rico Só que nunca Só que não Cheguei nem perto disso E eu não recebi nada Até agora Eu repito Eu não recebi nada Tem lá sim Minha receita Eu tenho sim o dinheiro Pra mim Receber se eu quiser Não é muito Já vou falando que é Uma bela de uma bosta Mas eu não retirei Ainda Sei lá Sei lá Tô fazendo vídeo pra Porque eu gosto E o dinheiro É tipo uma consequência Do seu trabalho E bom Era essa a minha trajetória Dos games Digamos assim Que eu tinha pra falar Eu não falei do Playstation 2 Mas eu joguei Sem muito Playstation 2 Muito O jogo que eu mais joguei Acho que foi Playstation 2 Joguei muito Crash Cara Crash Acho que foi a franquia Que eu mais joguei Até hoje Crash GTA Eu joguei Mas GTA eu joguei bastante Mas não foi aquela coisa Nossa Acho que a maioria das pessoas Jogou mais GTA do que eu Eu joguei bastante GTA Sanandra Só no caso Que acho que foi O que a galera mais jogava De Playstation 2 Na época Eu joguei sim bastante Mas Nunca fui aquele cara Super viciado em GTA Eu gostava mais de Eu joguei muito Gran Turismo Também Gran Turismo 4 O jogo de carro Que eu mais gostei Mais me fissurei Crash Já falei do Crash Cara Tinha mais jogos Yu-Gi-Oh Também tinha Yu-Gi-Oh De Playstation 2 Eu sempre gostei muito Dos jogos de Yu-Gi-Oh Também Vamos ver o que é mais Jogos de Playstation 2 Cara Bully Nossa Bully Joguei muito Bully Acho que eu joguei mais Bully Do que GTA na minha vida Bully eu gostei muito Cara Acho que eu virei umas Eu virei várias vezes Bully Eu jogava E acabava Eu queria virar de novo Eu não sei porque Eu era retardado Deixa eu ver Bully GTA Gratuita Crash Playstation 2 Que tem pra falar mais Tem muita coisa a mais né Pra falar Então é isso galera Se você tiver uma sugestão Também de De assunto aí Pra deixar nos comentários Pode deixar Beleza Sei lá Tem muitos assuntos aí Pra serem abordados Estão ligados Que eu gosto de falar Tô até com dor de garganta Porque Porque eu saí Final de semana E Caguei toda a minha boca Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Perdi A Primeira partida 3x3 solo Na MD10 Tinha um grande champion Outro time Eu joguei mal também Essa Quer dizer Essas partidas Eu realmente joguei mal A primeira partida Que a gente ganhou lá No Westland Eu não joguei mal Mas eu não tive chance De jogar Meu time jogou por mim Praticamente E na segunda Até que eu joguei bem Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí galera Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON